E lá vem o São Paulo. Valdir chegou prometendo gols e mandou uma bola de presente pra galera. É um jogo também de estreia de camisas. Vai dar sorte pro time isso ou não? Acho que não. Acho que o que dá sorte pra gente são os treinamentos, a vontade de cada jogador. Bola rolando. No primeiro tempo, Almir abre o placar para o tricolor. 1 a 0. Em seguida, o juiz marca a pênalti do goleiro sete em cima do atacante Macedo. Giovani bate e empata o jogo. 1 a 1 no placar. No segundo tempo, Almir, de novo, marcou o gol da vitória tricolor. Final, São Paulo 2, Santos 1. Agora, São Paulo e Palmeiras dividem a liderança do campeonato paulista com 9 pontos cada um. Nós temos que lutar para que chegar em primeiro e tirar essa vantagem do Palmeiras depois no quadrangular. Obrigado. Vamos ver.